Fala aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Pessoal, nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês o início de um projetinho aqui, um reboquezinho aqui pessoal, uma carretinha que eu quero fazer para meu carro e eu vou mostrar para vocês nesse vídeo o início dela aí, espero que gostem pessoal. Olha aí pessoal, estou aqui na minha mini oficina, inicialmente era um garagem, mas tem tanta bagaceira aí que virou oficina, é isso aí pessoal, olha só, aqui é o material, já estou fazendo a medição aqui e cortando, olha só essas duas peças aqui, já está no tamanho certo, dois metros e meio, aqui é a viga para o chassi, aqui as peças laterais, vou mostrar para vocês o material que eu tenho aqui e também as medidas do material, olha só, aqui é a viga U de 3 polegadas e a grossura aqui da chapa da parede é a 14, 2 milímetros, isso aqui é uma cantoneira de uma polegada e meia, eu vou usar nos cantos e para fazer o gigantezinho nela, na carretinha né, no reboque, isso aqui pessoal, é a metade de uma chapa que eu comprei para fazer os paralama, aqui é a chapa 18, eu queria a 16, mas infelizmente não achei aqui na minha região, na minha cidade, mas essa aqui dá para fazer, olha só, umas cantoneiras aqui de 1 polegada, essas cantoneiras, tem uma vaga e meia aqui, 9 metros, é para fazer o rodapé em cima né, do reboquezinho, isso aqui é uma barra, uma barra chata aqui de 1 polegada e meia, que é para colocar subindo assim, aqui minha maquininha de solda, estou usando a lixadeirinha pequena aqui, esquadro, treina, tem um esquadro magnético ali também que eu comprei, para na hora de soldar facilitar o serviço, é isso aí pessoal, aqui está faltando agora os canos né, os tubos, para fazer o eixo, e fazer o cabeçalho na frente, o lugar do engate, mas eu não trouxe ainda, e tem também o material pessoal, que eu comprei da suspensão, o engate, instalação, tudo, eu comprei no Mercado Livre, estou esperando chegar, estarei mostrando aí também para vocês, pessoal é o seguinte, esse vídeo pode ser dividido aí em dois ou três, porque se eu for fazendo um vídeo só vai ficar muito comprido, é isso aí pessoal, mas vai estar todos postados aí no meu canal, pronto agora eu vou continuar fazendo a marcação aqui no tamanho certo e cortando, estarei mostrando aí para vocês também o projetinho desenhado no papel com todas as medidas, eu vou cortar aqui e mais tarde eu mostro mais para vocês, pessoal aqui é o projeto que eu fiz com alguns detalhes, olha só pessoal, já cortei aí ó, aí viga o tamanho que é para ser ó, todos cortados certinho na medida, esses dois maiores aqui, as laterais pessoal, tem dois metros e meio, que vai ser um metro e meio de carroceria e um metro do cabeçalho na frente né, onde vai o engate, aí essas duas peças menor aqui, tem cento e quatorze centímetros, que é para ficar um metro e dez, a parte de dentro né, dentro a dentro, e a parte de fora vai ficar um metro e quatorze, e esse maior aqui, é o para-choque né, um metro e quarenta e quatro, vai passar quinze centímetros para cada lado da carroceria né, do reboque, olha só pessoal, eu estou fazendo esses cortes aqui ó, aqui é naquela parte maior que é da lateral e vai encaixar no para-choque, olha só o encaixe bem feito aí ó, para poder soldar aqui na lateral né, e dar umas ponteadas de solda lá dentro também, e esse cortinho aqui eu deixei, para poder passar a instalação né, das lanternas traseiras dela, é isso aí, eu vou fazer esses encaixes aqui também ó, dessas três peças aqui, que vai ser soldado dentro desse perfil maior aqui ó, dessa viga U maior, é isso aí, vou cortar essas e vou mostrando para vocês, olha aí pessoal, o ferro já está aqui no jeito de soldar, colocar, eu marquei aqui o para-choque ó, onde vai ser soldado, deixando quinze centímetros para cá, para fora e lá também, fiz os encaixes ali em cima né, como eu disse, aí fiz os encaixes nessas três peças também, que vai ser duas no meio, e uma na frente, olha só os encaixes, essa cavinha aqui eu deixei nas três, que é quando eu disse, para passar a instalação, para fazer esses corte aí, eu usei aqui o parquímetro ó, mas se não tiver, pode estar usando aí o esquadro aqui, olha só, eu tirei a medida aqui, aí depois eu venho aqui na peça, marco aqui, marco a peça aqui ó, e corto o pedaço, corto o canto aqui, aqui está os pedaços que eu tirei ó, como está aquela cantoneira ali, eu vou botar outra aqui, vou botar o nível, para aquela lá ficar no nível, a de cá também, para eu soldar essas peças, para não ficar torto né, era bom se tivesse os cavaletes, mas eu não tenho, vou soldar ele no chão mesmo, olha aí pessoal, já ponteei, umas peças aqui ó, fiz as soldas aqui, como eu disse ó, eu apoiei ele nessa cantoneira aqui, lá eu apoiei naquela escada, botei o nível, o mesmo que está dando lá, está dando aqui, ficou bem alinhadinho o chassi, olha só aqui por fora, está só ponteado por enquanto, mas aqui dentro eu já fiz a solda ó, fiz a solda lá de dentro, arrodeando para cá, e do outro lado também ó, falta dar uma limpada ainda na solda, aqui por dentro pessoal, é meio complicado para ficar uma solda bonita, porque não tem nem como você passar a escovinha de aço, olha só, aqui também está ponteado, aqui também ó, aqui também já está soldado ó, eu soldei aqui e soldei lá dentro também, para vocês daqui pessoal, que ele está alinhado ó, olha só, baixando o celular aí dá para ver ó, olha aí ó, é isso aí pessoal, vou terminar essas soldas que eu só ponteei, vou buscar o ferro para botar ali, e vou mostrando aí para vocês né, olha aí comecei a soldar aqui por fora ó, veja aí como ficou bem melhor a solda, mas aqui eu ainda vou lixar, fazer um acabamento, só por dentro que vai ficar normal né, sem lixar, fica até mais reforçado, e também não tem como lixar, é isso aí pessoal, lembrando aí que, esse serviço aqui meu, é só um hobby, eu não trabalho fazendo reboque, estou fazendo o meu, também não sou soldado profissional né, mas a gente inventa né, olha aí pessoal, terminei toda a solda aqui do chassi ó, aí ó, bem soldado por dentro e por fora, está no jeito aí agora pessoal, de lixar a solda, eu vou lixar ela por fora, mas não vou desbastar muito, olha aí pessoal, trouxe aqui o cano ó, o tubo aqui, para fazer o cabeçalho aqui do reboque, e também para fazer o eixo né, tem um pedaço aqui ó pessoal, esse tubo tem duas polegadas, de fora a fora, e a parede dele é mais ou menos, três milímetros e meio, ele é mais ou menos, uma chapa dez por aí, aí eu vou fazer o buraco aqui ó, para passar ele, que ele vai passar aqui, e vai lá para aquela outra ali, olha só a marcação que eu fiz aí, marquei de um lado, de outro aqui o centro, direitinho aqui, risquei o aqui ó, na espessura do cano, e vou tentar fazer com a lixadeira ó, com disquinho pequeno, cortando assim, fazendo cruzado né, aí eu consigo tirar, que eu não tenho serra-copo, olha aí pessoal, já fiz aqui a parte da frente aqui ó, do cabeçalho aqui do reboque, como eu disse, coloquei aquele cano lá ó, de duas polegadas, passando aqui por dentro ó, como vocês podem ver aí, já está soldado, aqui pessoal, na parte da frente aqui ó, coloquei aqui um reforço, e também para tapar o buraco, que fica aqui né, ainda estou lixando aqui, depois vou ver se pega mais alguma solda, se ficar algum buraquinho, eu boto mais solda, para ficar um acabamento bem feito, eu vou mostrar para vocês, como eu botei essa chapa aqui em cima, como eu fiz ela, olha só, eu peguei o próprio pedaço aqui da viga U, coloquei aqui ó, marquei, risquei a largura do cano, aí depois eu cortei aqui ó, no meio, e fiz essas cavas aqui ó, com a lixadeira, essas cavas redondas aqui, essa parte menor aqui, eu encaixei aqui em cima, fiz a solda aqui arrudindo, e a outra parte eu encaixei embaixo aqui ó, aqui nos cantos ó, o canto ficou inteiro, olha aí, eu só fiz um corte aqui em cima, levantei a ponta, drobei ela, de um lado e do outro, bem centralizado ali, aí depois eu cortei o pedaço, que estava passando aqui para cima, e fiz a solda, esse pedaço aqui pessoal, eu vou colocar um reforço aqui ó, vou cortar ele no meio, fazer dois reforços, um para cá, e um para o outro lado ali, olha aí ó, está praticamente pronto aqui, o chassi aqui do reboquinho, da carretinha né, vou mostrar para vocês aqui, algumas medidas aqui rapidinho, olha só, isso aqui é a cantoneira de um e meio, eu deixei passando um pouco aqui, para eu fazer o gigante aqui na frente, eu estou pensando em comprar uma barra ou, ou um cano, um tubo, para colocar aqui em cima, aqui eu vou deixar mais ou menos 25 centímetros, eu ainda vou cortar mais aqui, aqui embaixo ó, a profundidade dela vai ser de 40 centímetros, essa cantoneira aqui é de uma polegada, aqui tem uma barra de uma polegada e meia, que eu soltei aqui ó, aqui pessoal, olha o reforço que eu botei aqui nos cantos, olha só, reforço aí ó, aqui do outro lado também ó, isso aí, aqui o reforço aqui na frente ó, enchi bem de solda aí, para poder lixar e fazer um acabamento, ficar lisinho né, ainda eu vou lixar com disco fleco, olha só as laterais aí ó, olha só o canto aqui ó, como ficou bem feitinho ó, da cantoneira, encaixei bem uma cantoneira na outra, isso aí pessoal, ainda falta fazer a tampa aqui né, da traseira dela aqui, que eu vou fazer para ela abrir, aqui nesse para-choque ó, eu ainda vou colocar outro para-choque aqui embaixo, ou vou colocar também um tubo, ou uma barra ou de duas polegadas, igual eu vou colocar lá no gigante, para não ficar aquela coisa muito abertona aqui, embaixo da, do reboque né, isso aí pessoal, estou fazendo aqui agora ó, os para-lama, na chapa 18 né, já risquei aqui para eu cortar, e quando eu fizer, eu estarei passando as medidas aí também para vocês, olha aí, terminei aqui um dos para-lama ó, a chapa está ali para fazer o outro, olha só pessoal, aqui na largura aqui ó, eu deixei com 22 centímetros, daqui para cá tem 40 centímetros, e aqui essa parte de baixo aqui, tem 30 centímetros, eu quero ele mais ou menos com 28, 26 por aí, eu deixei com 30, porque como não está pronta ali a suspensão ainda, que eu estou esperando chegar o material, depois que eu botar o eixo ali, a suspensão, o pneu, é que eu vou ver a altura que vai ficar certinho, aí eu posso cortar, que se eu fizer já pequeno no tamanho que eu quero, é, pode ser que, fique pequeno demais né, pessoal, para drobar isso aqui, mesmo sendo na chapa 18, deu muito trabalho, porque é dura viu, quem disser aí que é fácil, está mentindo, olha só, depois eu vou cortar aqui, cortar assim, para poder fazer a soda, ficar igualzinho aqui, para drobar ela aqui pessoal, eu fiz um corte né, por dentro, risquei, fiz um corte bem rasinho aqui, com a lixadeira, eu acho que por isso, que deu mais trabalho, porque eu não cortei muito, porque também se cortar muito, pode ser que na trepidação, depois ela queira quebrar aqui, na curva, para drobar, eu apoiei ela em cima, desse sepo de madeira aqui ó, usando a marreta ali, olha aí ó, terminei aqui os paralama, não foi muito fácil de fazer pessoal, porque eu não tenho drobadeira, tudo feito manual aí, a chapa é dura, olha só, eu dei uns pingos de soda aqui por dentro, para reforçar aqui né, essa esquina aqui, onde foi dado o corte com a lixadeira, aqui eu ainda vou lixar também, com disco flap, fazer um acabamento, nessas soldas aqui, aqui está o outro ó, o tamanho aqui pessoal, quando eu montar o eixo ali, talvez que eu vá cortar ele aqui ainda, para ele ficar mais curto, é isso aí pessoal, comprei aqui ó, pedacinho aqui da barra, barra U, ou a viga U, de 2 polegadas, chapa 14, tem dois pedaços aqui, um vai ser aqui para o gigante, como eu falei para vocês, e outro eu vou colocar lá embaixo, ali do para-choque, para não ficar só aquele para-choque ali, não ficar aquele vão aberto, embaixo da carretinha né, ali já está um dos pneus que eu vou usar, o outro está ali fora, e é isso aí pessoal, pessoal eu vou encerrar esse vídeo aqui, mas estarei continuando aí em outro vídeo, terá aí o vídeo 2, eu já recebi aqui o material, que eu comprei na internet, da suspensão, de instalação, de tudo, o engate aqui da frente, estarei mostrando aí também, num vídeo para vocês, e no próximo vídeo pessoal, eu estarei montando, toda aqui a parte da suspensão, e mostrando aí para vocês, e estarei também fazendo, a parte da madeira né, comprando a madeira, fazendo, pintando, e mostarei pronto, para vocês, talvez que eu faça aí, uns 2 ou 3, ou 4 vídeos, mas eu estarei mostrando completo, não vou mostrar tudo num vídeo só, porque fica muito comprido, e chato o vídeo, mas é isso aí pessoal, vai acompanhando aí, que eu estarei postando os vídeos, no meu canal, valeu pessoal, peço se você gostou desse vídeo, se inscreva aí, deixa um like para nós, ativa o sininho aí, para receber novos vídeos, e é isso aí pessoal, obrigado, e até a próxima, valeu!